Na realização desse trabalho, todos os grupos encontraram obstáculos. Falta de entrosamento, dificuldades para encontrar informações, falta de ideias, brigas e a inexperiência. É importante saber separar a amizade nessas horas, superar as diferenças e saber trabalhar em equipe. Utilizar todas as habilidades que cada um tem para a formação de um grupo coeso. Acima de tudo, cada um deve saber de suas responsabilidades e obrigações para com o grupo e preocupar-se com o desenvolvimento do trabalho. Especialmente neste trabalho, observamos a importância do espírito de equipe de ajudar ao próximo. Presenciamos situações diversas, as quais não gostaríamos de viver. Pesquisando e trabalhando no terceiro setor, conseguimos ver como somos privilegiados. Não nos falta nada, ou quase nada. Temos comida, casa, objetos de desejo. Temos saúde. E nós temos estudo. Portanto, é hora de erguer a cabeça e decidir aonde você quer chegar. Determine seus objetivos e lute por eles. Mostre a todos e, acima de tudo, a si mesmo o quanto você é capaz. Seja perseverante e lembre-se, esta é a melhor fase da sua vida. As pessoas sentadas ao seu lado são amigos, melhores amigos e possivelmente amigos eternos. Você lembrará delas pelo resto de sua vida. Agradeço aos professores pelo ensino e a todos aqueles que contribuíram para a realização do seu trabalho, que acreditaram e incentivaram vocês. Valorize cada experiência. Este trabalho trouxe um aprendizado enorme para todos nós. Para alguns, este é o primeiro, mas não será o último de nenhum de nós. Mantenha a mente aberta, cresça e evolua sempre. O menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Descolorirá